Primeiramente, eu queria agradecer ao trabalho da Polícia Civil, em um todo, delegado da DKBP, e dizer que agora ele desceu direto para o inferno, né? Um cara desse está só fazendo peso morto aqui na terra, né? Eu queria que ele tivesse dado esse tiro na cabeça dele antes de ele ter tirado a vida da minha mãe. Mas, ir para casa, se apagar com Deus agora, cuidar da minha irmãzinha, e seguir a vida, e vou seguir o legado da minha mãe agora. Não parar de estudar, que era tudo que ela mais queria. A família, a gente agora, como a ficha ainda não caiu, que isso aconteceu com a minha mãe, né? Então, a gente está, a família está, um reconforto que a gente não sabe ainda, a dor ainda que está por vir, né? Mas, pior seria a incerteza de um caso não fosse resolvido, se ele tivesse fugido, seria muito pior para a gente, seria muito mais doloroso. E para a lembrança que eu fico da minha mãe, a pessoa honesta, íntegra, batalhadora, minha mãe foi, entendeu? Profissional, minha mãe, com certeza, está entre as melhores profissionais do Rio Grande do Norte. E outra coisa, ela não trabalhava na advocacia, ela vivia a advocacia, porque ela fazia o que ela amava. Um, meio,éger falando que eu vi essas tantas experiências. Aí, a pessoa. E pessoal, eu acho que esse mesmo tem tamanho. Bom, pronto.